Salve guerreira e guerreiro ligados na Nense TV! Já deixa o like, se inscreve no canal, e se liga no gol do João Arias contra o Juventude. Cê tá louco! Ele é muito craque e o Flusão acertou muito em mantê-lo. Destaque também para o bolão do Kevin Serna, tem jogado demais também com a armadura tricolor. E não esquece de deixar o like e se inscrever na Nense TV para mais!